E aqui vem uma pergunta que é a que eu já queria fazer. Vou aproveitar e dar aqui o mérito da pergunta para o Henrique Zebrini. Ele mandou... Aegis, o que você achou da opinião do Titã que seria bom vocês dois se separarem? Afinal de contas, a gente estava conversando já antes, né? Dessa questão de prazo de validade. Isso vai acontecer com todo o time. Sendo campeão, estando perdendo. Uma hora dá um tempo. Você achou que esse era o tempo? Que essa era a hora certa disso acontecer? Você acha que... Calma aí, ele nem saiu. Então vamos lá, então. Você acha que já está chegando o momento disso acontecer? Porque são quatro anos juntos. Sim, talvez sim. É porque assim, é difícil eu falar, porque eu acho até um pouco triste às vezes que tipo assim as pessoas falam que eu não vou dar certo com alguém sendo que tipo a gente só dá certo com o Grevitar. Tipo assim, eu só joguei com o Grevitar, mano. E o Avenger, revisando, tipo como eu vou saber, tipo sabe, eu só joguei com ele não tem como assim não é assim que funciona, sabe? Sem nem botar, tipo sabe eu não acredito nisso de fulano não vai dar certo com o outro. É, eu também sem testar não tem como, né? Eu acho que isso vem muito da visão externa que as pessoas têm da Red que é uma visão que ficou propagada de que a Red é um time de chuchas, né? Assim, de pessoas que têm uma cabeça muito fechada que gostam de dar voz de comandar eu acho que principalmente ali você e o Titã passaram a comunidade olha pra vocês e vêem muito isso sabe? Pessoas que não são cabeça aberta que gostam de mandar que quica a gente então eu acho que quando olham pra vocês todo mundo espera que vocês tenham esse papel vocês têm esse papel? Não, mano olha, nesse time de agora a gente nem discutia todo mundo tenta se entender eu não acredito nisso de playstyle tanto assim porque eu acho que o jogador ele tem que estar disposto é a jogar em vários metas tipo assim esse negócio de farm mano se você pegar os jogos de verdade assim e for ver, mano tipo assim geralmente eu faço muitas ações no mapa só que eu tento ser eficiente e eu acho que é isso que combina com alguém também tipo por exemplo foi o Ranger que falou isso no caso e e ele também não deu certo e ele seria meu oposto, né na teoria dele ele também não deu certo então tipo não é isso que é eu acho pelo menos na minha opinião senão sabe? tipo assim não é isso que faz dar certo ou não o playstyle de você ajudar uma lane isso pra mim não é assim que o jogo é tá ligado? tipo tem coisas e coisas tem momentos e momentos eficiência na jungle é o que é o que eu me importo mais saca? tipo eu acho que tipo é eu me importo em ser eficiente na jungle tipo assim eu não gosto de ficar perdendo tempo então eu faço o seguinte quando eu vou fazer uma ação eu faço a ação e saio eu não fico lá na wave por exemplo a ação é na sexta wave aí eu fico lá na quarta eu tô lá esperando sem fazer nada e tipo assim fico lá codopiano e tal eu não gosto de jogar assim porque independente do boneco que eu tô se eu tiver se eu tiver de udir e eu tô fazendo três campos e o cara tá numa situação que ele vai morrer eu vou lá vou matar ele não importa só que assim eu acho que a galera fica muito nisso de sei lá não ter proximidade com as lentes eu acho que não sei às vezes faltou um pouco de de piedade comigo eu não sei nem da idade nem isso tipo eu faço as coisas faço muita ação no mapa só que tipo assim tem vezes por exemplo o negócio de igual a titã pô você acha que eu vou deixar o titã o titã se ferrar tipo mano ele vai ficar mexendo o saco o dia inteiro e também não parte só de você né é uma estratégia se sei lá faz uma estratégia que a gente vai jogar só pro top isso não partiu de você foi assim titã eu vou deixar você sem farm esse jogo porque eu sou mal e cruel não é assim que funciona é um time né eu procurei verdade teve até o lance lá com o Minerva eu procurava a verdade em tudo que as pessoas falavam mano aí eu assisti eu pedi pro Nelson assistir comigo os jogos eu assisti sozinho eu paguei um cara tipo eu tenho amigos no EU também aí tipo eu pedi um pouco pra eles virem tipo assim pelo menos early game de alguns jogos meus e tal e mano eu fui procurar as coisas só que não não era isso tá ligado não era essa verdade assim tipo muitas coisas acontecem num jogo tipo tem um jogo o jogo que foi exemplo foi um jogo que o titã tava de Lúcia então aí tava de Lúcia e aí não tô falando que nunca aconteceu do que o titã acontece né mas não é tipo assim eu não quero que vá ninguém não é crueldade é parte do jogo é tipo assim aconteceu tipo assim my bad tá ligado errei mas o exemplo lá era um de Lúcia que que tipo assim era difícil a gente errou com um time ali tipo o titã perdeu o flash level 1 pra tirar dois potes da Hel que foi horrível é e aí depois a gente não subiu com o suporte o Diagon no Midge pra tipo garantir que o titã não ia tomar nada e mesmo assim full vida eu saí de lá falando vocês tomam alguma coisa? não e aí aconteceu que ele trocou que eu ia voltando ali ele ganhou a troca mas ele perdeu vida então ele foi de nada e aí eu não tinha o que fazer eu reagi mal eu podia ter descido ainda assim eu reagi mal mas essas coisas que acontecem em cima da hora geralmente tipo às vezes eu vou mandar mal às vezes eu vou mandar bem tá ligado mas não é tipo porque eu quero que ele se ferre eu tipo isso aconteceu e eu reagi mal às vezes ou às vezes ele fez uma besteira e ninguém consegue ajudar ele e no momento assim e ele entende também essas coisas e eu acho que é mais assim sabe não é tipo não existe isso de sei lá não tem como eu ganhar se uma desse tá tipo assim largado às traças sacou? é você não vai tomar uma atitude que pode destruir seu jogo no final das contas não de propósito pelo menos pode ter errado mas deliberadamente fazer esse tipo de coisa pelo menos não é o correto pra gameplay e você falou dessa questão da parada com Minerva e eu tava falando antes de como a comunidade talvez enxergue você e a Red em geral que a Red sempre foi esse time papeiro da zoeira vocês gostam de fazer a sacanagem ali com a galera então talvez tenha essa imagem mais intensa da Red o quanto você acha que isso ajuda ou prejudica o gameplay de vocês e de times em geral né porque o que a comunidade vê dos times e dos jogadores é sei lá 2% da realidade que é o dia do CBLOL mas fora isso vocês tem 5 dias de treino além disso todas as conversas debates discussões a realidade de vida de personalidade de cada um de vocês que não é passada pra todo mundo por vários motivos um porque vocês estão focados em ser competitivos e não em serem criadores de conteúdo segundo porque é difícil criar conteúdo assim quantos jogadores estrela que divulgam a vida existem pouquíssimos né porque não é pra qualquer um assim de ter carisma de conseguir trabalhar a rede né e muitas vezes cria-se uma narrativa a partir de poucas informações a partir de comunidade a partir de stream a partir da própria CBLOL falando alguma coisa o como você acha que isso é impactante pro bem e pro mal na carreira de vocês ou você acha que essas coisas não influenciam eu acho que não deve ser tão difícil assim manusear você jogar e ter uma imagem boa tem muitas pessoas que podem te ajudar nisso também eu assim por exemplo mando muito mal nessa questão de mídia e tal assim sobre a comunidade assim fãs independente de você jogador como eu vivi na rede eu torço muito pra rede então eu nunca vou chegar tipo assim um fã que tá me foguetando eu não vou discutir com o cara mano pra que tipo ele ele quer ver eu ganhar eu perdi e ele tá bravo mano é isso tipo eu não vou fazer isso e o lance com Minerva eu andei mal também porque a gente perdeu e aí tipo ele ficava falando coisas que tipo assim assim eu pessoalmente acho que ele tava passando muito do ponto comigo ele tava criando uma narrativa assim que tipo eu nunca me incomodei eu nunca falei muito tipo nessa de que calcure assim eu nunca me importei em falar porque mano tudo faz tá ligado tudo faz mas tipo assim mano eu tava sendo tratado como se fosse um monstro tá ligado tipo eu tava pensando que eu sou um monstro no cenário e aí eu fiquei mano tipo assim eu falei mano não é assim sabe não é assim tipo e tá tudo bem ele viu dessa forma e tudo mais e eu podia ter falado com ele de ele de maneiras tá ligado podia ter chamado ele e falado ô mano olha não é assim tudo mais mas assim eu resolvi da pior né e aí aconteceu o que aconteceu acontece a gente é humano né então às vezes a gente estoura não tem jeito é assim até na stream né que foi a primeira coisa que eu falei foi meio que um desabafo assim sem muito assim aí depois foi assim total errado total falando sobre seu desempenho aqui você foi considerado durante muito tempo o melhor jungler do Brasil e assim até começou-se a falar um pouco sobre o que poderia se tornar o melhor da história sabe você sempre teve muita muita atenção sobre você muita expectativa sobre você e esses últimos anos acabaram comprometendo o jogo da Red você acha que comprometeu muito o seu jogo você acha que você poderia individualmente ter ido mais você acha que isso te afetou que você não rendeu o máximo que você podia render é difícil falar isso porque cada split eu eu descubro jeitos novos de me deixar de aprender as coisas sabe de eu vou evoluindo então eu vejo que no passado eu fazia muitas coisas que eram tipo assim inúteis pra mim e eu achava que era útil mas assim eu continuo me esforçando assim muito do mesmo jeito que eu me esforçava antes eu só obviamente eu fiquei muito mal assim mesmo quando eu tava ganhando eu não não batia muito bem na cabeça não por causa disso mas eventualmente eu aprendi a lidar assim eu fico tipo no fim eu tenho que atender minha expectativa também então eu vou ficar perdendo aqui é muito ruim e aí independente assim a galera bota expectativa mas eu já ficava mal comigo mesmo já então era difícil sabe com quantos anos agora? 24 você tava com 24 então quando você foi campeão duas vezes seguidas você tava o que com os 22 foi isso mais ou menos? é por aí você tava com 22 e você foi campeão duas vezes seguidas assim não é o mais jovem do mundo mas ainda é muito novo e foi sua experiência meio de entrada rápida no CBLO você acha que isso subiu a sua cabeça? você acha que ser campeão duas vezes seguidas colocou esse time que era tão jovem num lugar de deslumbramento? não com certeza não é mesmo? o Gavetard brigava comigo eu não digo muito sobre isso porque mano a gente perdia um treino assim eu ficava mano nossa eu sou o pior do mundo a gente é muito ruim tem o que fazer eu ficava pensando comigo né aí tipo como ele era tipo assim meu melhor amigo eu ficava mano você é louco trolei muito não tem como que isso e aí eu fico meio fico meio pato tá ligado mas isso antes né hoje eu já sou pô adulto pra lidar com isso né consigo lidar bem com isso mas antes o Griffith também já tava muito nessa questão o quanto o trabalho psicológico você acha que é importante na vida de um pro player cara porque a gente viu ao longo dos anos uma galera derreter por vários motivos tanto de competição mesmo até de fora né isso foi uma coisa que mexeu muito com você ao longo da sua carreira você viu isso de perto vocês tiveram o acompanhamento de uma profissional também muito foda pouco tempo atrás de outros vários profissionais na verdade então o quanto isso impacta na carreira de vocês pro bem e pro mal e eu até falo isso num comparativo por exemplo dos coreanos que os caras parecem que tem uma aversão mortal a trabalho psicológico sabe olha eu acho que é extremamente necessário ainda mais quando assim por exemplo você vê um exemplo o Bush Camp certo quando a pessoa vai lá ela tem uma alta chance de ficar mal porque ele vai tá tipo assim dando sangue dele na soloquia lá e assim quando você não tá atendendo o que você tá esperando ou tipo não tá conseguindo achar a solução e tal você vai ficando louco vai ficando louco ali porque só tá com aquilo só tá com aquilo na sua cabeça você tem que aprender a lidar com as coisas e aí esse trabalho ajuda demais sabe e ainda assim como pessoa você cada pessoa tem seus problemas então é muito importante saber lidar com isso eu demorei muito até pra pra lidar bem com as coisas tipo assim assim como psicólogo eu já fazia há muito tempo mas aí psiquiatra e tudo mais eu fiquei de boa tipo foi life changer ah mas é com certeza vamos pra terapia pelo amor de Deus gente é muito importante gente